A procura do menino de ouro André, o primeiro contato que nós tivemos sobre você Foi uma pessoa que chegou e falou-nos acerca de sua pessoa E essa pessoa falou assim para nós Que você, André, é um menino de ouro Essa pessoa, André, foi El Silva Ele tinha um profundo carinho por você Um amor grande Valorizava você E ele transmitiu isto para nós Apresentando-nos antes de você chegar de Boston Como um menino de ouro E nós temos tido o privilégio de conviver Com esse menino de ouro Durante tantos anos já E comprovando essa pessoa maravilhosa que é André Deus tem abençoado Deus tem estado com ele E nós vemos isto no testemunho de vida E neste dia especial Nós queremos dizer para você, André, parabéns Feliz aniversário Que Deus realize os desejos do seu coração André, continue sendo este menino de ouro Aliás, este homem de ouro Eu creio que aquelas palavras na boca de El Silva Não eram palavras somente dos seus lábios Mas eram palavras que estavam no coração de El Silva E eu vou mais além, André Foram palavras que Deus colocou no coração de El Silva Pela vivência que ele tinha com você Pelo carinho, pelo relacionamento E que ele transmitiu isso para a gente E mais tarde, quando a gente conheceu você pessoalmente Pudemos constatar André, continue sendo este homem de ouro Reconhecendo o que Deus tem testemunhado em você Você é especial para Deus E nós queremos dizer juntos agora Que você é um menino de ouro Receba o nosso grande abraço